Durante a sessão de terça-feira, 6 de junho, na Câmara de Vereadores de Lauro de Freitas, foi votado e aprovado o reajuste nos vencimentos dos servidores efetivos municipais. O vereador Augusto César foi relator do projeto de lei e falou sobre a conquista dos servidores. Mesmo o país em crise, a arrecadação não teve crescimento nos últimos anos, mas foi implementado ao início desse ano os incentivos fiscais através do banco de serviços e assim nós incrementamos a nossa arrecadação e com isso pôde reajustar o salário do servidor. Para a gente, nós vereadores da Casa Legislativa, foi um privilégio muito grande, porque aqui vai a nossa participação e colaboração, o nosso servidor, porque é eles que nos tratam bem, eles que nos recebem, para quando a gente vai buscar alguma situação no nosso município, eles que estão lá frente, eles merecem ter um bom salário e tenho certeza que para mim e para os vereadores da nossa Casa, para a Presidenta Anaide Brito, foi uma felicidade muito grande que também participamos da mesa de negociação.